Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão, a previsão para o fim de semana, dia 28 e 29 de abril de 2018, a previsão para todos os signos. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar, no seu ascendente, para complementar a previsão para esse fim de semana, ok? Então, vamos começar por Ares. Como será o fim de semana dos arianos, dia 28 e 29 de abril? Vamos ver, arianos. Um fim de um ciclo, algo que se encerrou na vida de vocês, algo com ajuda espiritual, seja uma situação difícil, seja algo que precisava ser transmutado, principalmente as dificuldades. Então, se encerra um período de dificuldades na vida de vocês com uma ajuda espiritual, algum ciclo que estava ali causando dor, que estava ali causando sofrimento, que estava com muitas dificuldades, se encerra. Seja um relacionamento abusivo, seja um relacionamento que não tinha mais futuro, seja um emprego onde você já não tinha mais dinheiro, você já não tinha mais condição de continuar. Algo na sua vida chega ao fim, um ciclo se fecha para um novo se abrir. E o ciclo que se fecha esse fim de semana para vocês é um ciclo de dificuldades, é um ciclo de dor, é um ciclo de sofrimento. Então, alguma questão da vida de vocês, seja uma amizade, seja um relacionamento, seja um emprego, seja uma situação, seja uma doença, um ciclo ruim se encerra na vida de vocês. Algo vai ficar no passado, vai ser apenas lembrança, porque esse ciclo de sofrimento, de dificuldade, de não aceitação, pode até ser um ciclo de alguma coisa mais espiritual, algo que não ficou muito bom para vocês, vai se encerrar esse fim de semana. Então, acaba as dificuldades, o sofrimento exagerado, as dificuldades exageradas, chega ao fim esse ciclo. E vai começar a vigorar um novo ciclo na vida de vocês, de abundância, de fartura, de prosperidade, de coisas boas. Mas o ciclo de dificuldades, de obstáculos, de coisas ruins, vai se encerrar esse fim de semana. Então, peça uma ajuda espiritual, se espiritualize um pouco mais, acenda uma vela para o seu anjo da guarda, faça uma oração, faça alguma coisa para você ficar um pouco mais espiritualizado e transmutar todas essas energias e deixar que esse ciclo de dificuldades se encerre na vida de vocês. Ok, arianos? Era isso que eu tinha para o fim de semana de vocês. E agora vamos para touro, como será o fim de semana dos taurinos, dia 28 e 29 de abril? Vamos ver, taurinos. Armadilhas, vamos ver se são as armadilhas, pode ser armadilhas aí com estabilidade, armadilhas com segurança, falta de comunicação. Então, pede um pouco mais de cuidado para vocês com as coisas que vocês acham que estão fáceis de conseguir estabilidade, seja no amor, seja no dinheiro, alguma promessa que chegue para vocês com muita facilidade, tá? Então, alguém vem prometendo para vocês uma estabilidade, uma segurança, algo sólido, algo firme e vocês estão acreditando, vocês estão confiando. Cuidado para que não seja uma armadilha, tá? Cuidado para que vocês não caiam em nenhuma cilada, em nenhuma situação um pouco ruim. É um fim de semana que pede para vocês ficarem atentos. Então, as promessas de estabilidade, seja no emprego, seja no amor, seja na amizade, seja em casa, todas as promessas que envolvam estabilidade, segurança, que envolvam vocês ali tendo uma garantia, vamos dizer assim, tome cuidado para vocês não caírem em armadilhas, tá? Nem todas as propostas, nem todos os encontros, nem tudo será armadilha para vocês. Mas fique atento para não caírem em nenhuma, porque esse fim de semana vocês podem estar caindo numa armadilha que vocês acham assim, ah, vou ficar com essa pessoa porque eu vou ter uma boa estabilidade. Vou ficar nesse emprego porque eu vou ganhar bem, vou ter estabilidade financeira. Vou ficar com essa amizade porque eu vou ter uma estabilidade, é uma amizade boa. Cuidado para não ser uma armadilha na vida de vocês. E cuidado também com a falta de comunicação. Se comunique melhor, se comunique mais, converse mais, tenha um diálogo. Conte para as pessoas sobre essa estabilidade que tem para chegar para vocês. Se você dividir com as pessoas, alguém pode até te ajudar alertando que isso seja uma armadilha. Então, conte um pouquinho mais, transmute um pouquinho mais essa energia, ok, taurinos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos para gêmeos. Como será o fim de semana dos geminianos, dia 28 e 29 de abril? Vamos ver, geminianos. Vêm novos caminhos para vocês. Vêm honrarias para vocês. E vêm amizades para vocês, tá? Então, vai ser um fim de semana de honrarias, de novos caminhos e de caminhos que levam vocês a conhecerem pessoas leais e fiéis. Seja na amizade, seja no amor, tá? Para quem está solteiro ou solteira, pode conhecer uma pessoa nesse novo caminho que se abre para vocês, nessas novas portas que se abrem para vocês, tá? São portas que a espiritualidade está abrindo para vocês, que os anjos, que Deus, que o que você acredita vai abrir essas portas para vocês. Vai honrar as suas orações, os seus pedidos. Vai honrar o que você quer. Vai abrir esses novos caminhos, abrir essas novas possibilidades. E você vai encontrar uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa boa. Se você está solteiro ou solteira, pode ser um amor. Se você já tem uma pessoa, pode ser essa pessoa sendo mais companheira, mais fiel a você. Ou uma amizade, tá? Vocês podem estar encontrando uma amizade nesse caminho que se abre para vocês e será muito bom. Ok, Geminianos? Então, aproveitem que estará tudo bem para vocês, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, já voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos? Dia 28 e 29 de abril. Vamos ver, Câncerianos. Bem, estudos para vocês. Estudem, busquem conhecimento, busquem felicidade na vida de vocês. Mas cuidado com os ratos. Então, é o fim de semana que fala para vocês estudarem. Seja vocês lendo o livro, seja vocês estudando para a faculdade, para a escola, para o curso. Vocês estudando a situação, vocês estudando algo, vocês resolvendo, vocês mexendo com o papel. Esse fim de semana, tá? Então, vocês vão estar mexendo nos papéis. Pode ser até papéis que vocês vão jogar fora. Papéis que vocês vão estar mexendo em coisas de estudo. Livros, papéis, coisas nesse sentido, tá? Então, vai ser um bom fim de semana para ajeitar aquela biblioteca, aquele escritório, aquele lugar que você tem alguns papéis para resolver. Então, vai ser um bom fim de semana para fazer essa limpeza. É um fim de semana que vem felicidade para vocês, vem realizações, mas cuidado com os roubos. Pessoas próximas a vocês podem estar roubando essa energia de vocês. A felicidade que tem para chegar para vocês não chega por causa dessa pessoa. Você acaba contando que vai encontrar uma pessoa, que vai conhecer uma pessoa, que vai ter um emprego, que vai ganhar esse dinheiro, que vai ganhar aquilo, que vai realizar aquele sonho. E essas pessoas colocando uma energia ruim na vida de vocês. Então, tome cuidado para quem você conta a sua vida. É um fim de semana para você se reservar um pouco mais, não contar sobre sonhos, projetos, o que está para chegar para você, relacionamentos, tudo mais. Não conte para as pessoas. Guarde um pouquinho mais para si, para que dê tudo certo para vocês. Ok, cancerianos? Agora isso que eu tinha para vocês. E vamos para Leão. Como será o fim de semana dos Leoninos? Dia 28 e 29 de abril. Vamos ver, Leoninos. Vem novidades para vocês. Também vem um pouquinho de falta de comunicação e estabilidade. Então, para vocês, Leoninos, vem novidades, vem coisas novas, novas coisas começando aí na vida de vocês, tá? Coisas com estabilidade, mas também com um pouco de falta de comunicação. Vocês talvez não consigam comunicar as pessoas sobre essa novidade. Então, pode ser uma notícia de gravidez, tanto para vocês quanto de alguém da família, tá? Então, para vocês, Leoninos, tem essa possibilidade nesse fim de semana. Então, vocês descobrindo, vocês ainda não querendo contar para as pessoas, vocês guardando um pouco mais essas notícias, essas novidades, sem contar para as pessoas. Mas são notícias que traem, são novidades que vêm com estabilidade, com segurança, que vêm com firmeza, que vêm com coisas boas para vocês. Então, são boas novidades, são boas notícias, aproveitem, compartilhem com as pessoas, contem para as pessoas, né? Tenham um diálogo maior com sua família, com as pessoas que estão mais próximas de vocês e contem essas boas novidades que estão chegando aí na vida de vocês, ok, Leoninos? E agora, vamos para a Virgem. Como será o fim de semana dos Virginianos? Dia 28 e 29 de abril. Vamos lá, Virginianos, vocês sendo honrados, vocês sendo lembrados pela espiritualidade, novos caminhos chegando a vocês, caminhos de sucesso, caminhos de progresso, caminhos bons para vocês. Então, novos caminhos se abrem para vocês, Virginianos, vocês estão mais poderosos, vocês estão com a chave para solucionar qualquer problema nas mãos de vocês. Então, vocês têm o poder de solucionar qualquer questão, qualquer coisa que aconteça, qualquer situação difícil, você está com a chave nas suas mãos. Basta você buscar essa chave no seu coração e no seu subconsciente. Vem Deus, vem a espiritualidade honrando as suas orações, as suas preces, os seus pedidos, tá? Vem lhe auxiliando, vem trazendo o que você merece, o que você deseja, o que você quer. Vai ser um bom fim de semana para vocês, peça também ajuda espiritual, peça coisas boas, que novos caminhos se abrem para vocês, caminhos de prosperidade, caminhos de vocês estão com a chave nas mãos. Basta apenas pegar essa chave e utilizar da melhor maneira possível. Ok, Virginianos? Então, um ótimo fim de semana para vocês. Então, era isso que eu tinha e vamos ao próximo signo. Então, continuando, já voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Libra. Como será o fim de semana dos Librianos, dia 28 e 29 de abril? Vamos lá, Librianos. O passado. Vamos ver. Um passado de armadilhas se encerra para vocês, um ciclo de armadilhas. Armadilhas que pareciam ter estabilidade na vida de vocês. Então, chega o fim também para vocês, Librianos, algum ciclo. Algum ciclo que estava tendo enganação, que estava tendo armadilhas para vocês com estabilidade. Pode ser o fim de um relacionamento abusivo, o fim de um relacionamento que já não tinha mais futuro. Pode ser o fim de um emprego que vocês já não estavam mais bem. Pode ser o fim de uma situação. Uma situação que tinha enganação, uma situação que tinha mentiras, uma situação que tinha alguém dissimulado. Vocês vão acabar encerrando esse ciclo na vida de vocês. Esse ciclo vai se fechar. Vai acabar essas enganações. Essas pessoas, vamos dizer assim, falsas. Essas pessoas que... Ou essas situações que eram falsas, que tinham armadilhas. Que no fim acabavam roubando até a sua estabilidade. Elas chegam ao fim. Chega ao fim esse ciclo. E vai começar um novo ciclo na vida de vocês. Que vai realmente trazer estabilidade. Que vai realmente trazer esses pés no chão. Essa prosperidade que vocês tanto desejam. Mas esse ciclo de armadilhas, esse ciclo de coisas ruins, vai se encerrar esse fim de semana para vocês. Então, tudo que for de ruim, coloque num pacote. E deixa que vá, deixa que essa situação seja transmutada, tá? Que esse passado, que essa situação do passado, que essas armadilhas do passado sejam transmutadas. E vá para bem longe de vocês. Ok, Librianos? Então, é isso que eu tinha para vocês. E vamos para Escorpião. Como será o fim de semana dos Escorpianos? Dia 28 e 29 de abril. Mudanças para vocês, Escorpianos. Felicidade, mudanças felizes para vocês esse fim de semana. E a chave, o progresso, o sucesso para vocês. Então, vai ser um bom fim de semana. Um fim de semana que vem, novidades para vocês. Um fim de semana que vem, felicidade para vocês. E um fim de semana que vem, o poder, a chave nas mãos de vocês. Então, vocês estão com o poder de fazer essas mudanças. Todas as mudanças estarão favoráveis para vocês, Escorpianos. Aproveitem, mudem. Mudem os móveis de lugar, mudem as coisas da casa. Compre algo novo. Compre também, pode ser alguns Escorpianos comprando carro, comprando casa, comprando coisas que envolvam chave. São mudanças que envolvem chaves. Então, vocês podem estar buscando uma casa, conseguindo encontrar essa casa, para vocês terem essa mudança. Um carro novo. Qualquer coisa que envolva chaves estará muito favorável para vocês neste fim de semana. Então, são mudanças alegres, são mudanças felizes, mudanças que trazem alegria, mudanças que trazem esse poder na mão de vocês. Aproveitem, mudem o visual, mudem qualquer coisa de lugar, mudem de casa, mudem de carro. Mudem que as mudanças serão boas e trarão felicidade para vocês. Ok, Escorpianos? Olha isso que eu tinha para vocês. Vamos para Sagittário. Como será o fim de semana dos Sagittarianos, dia 28 e 29 de abril? Vem uma falta de comunicação aí para vocês, Sagittarianos. Mas vem paz, vem tranquilidade. Vamos ver. Vem aí prosperidade, dinheiro, abundância. Vem coisas boas para vocês em questões de dinheiro. Mas também vem falta de comunicação. Vocês talvez não estejam conseguindo se comunicar direito com Deus, com o Universo, com as pessoas. Vocês estão com uma falta de comunicação. Tem aí um bloqueio na comunicação de vocês, Sagittarianos, esse fim de semana. Então, é um fim de semana que vocês vão querer ficar mais quietos, mais sem conversar, mais ali quietinhos, mais ali sossegados. Mas é um fim de semana que vem paz, vem tranquilidade para vocês, vem bens materiais, vem prosperidade financeira para vocês. Então, aproveitem que vem dinheiro, vem coisas boas. Somente cuidado com a falta de comunicação. Cuidado com você não se comunicar com as pessoas, com o Universo, com Deus, com o que você precisa, tá? Se comunique um pouco mais, peça, agradeça, faça suas orações, faça o que você tem que fazer para transmutar essa falta de comunicação para vocês, ok, Sagittarianos? Mas vai ser um bom fim de semana para dinheiro, ok? Então, aproveitem. Então, era isso que eu tinha para vocês. Vamos ao próximo signo. Então, continuando, já voltei todas as cartas aqui ao jogo. Vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos, dia 28 e 29 de abril? Vamos ver, Capricornianos. Vêm algumas dificuldades para vocês. Dificuldades com poder, dificuldades para resolver situações, mas também vem a sorte. Então, vocês podem estar com pequenas dificuldades, com pequenos bloqueios, com pequenas coisas atrapalhando vocês de conseguirem realizar os sonhos e os desejos de vocês. Vocês têm a chave nas mãos, mas não estão conseguindo usá-la. Vocês estão com dificuldades com essas chaves. Vocês têm a chave, mas você não consegue acessar no seu subconsciente e no seu coração o poder dessa chave. Vocês não conseguem destrancar essas portas que estão trancadas. Vocês têm a chave, mas vocês ainda não conseguiram colocar ali na porta e conseguir abrir essa porta que vocês desejam, tá? Então, vocês estão com essa dificuldade, mas esse fim de semana vem sorte para vocês. A estrela de vocês vai brilhar e vai conseguir fazer vocês destrancarem essas portas. Vocês já estão com as chaves, basta acessar no seu coração, no seu subconsciente e resolver qualquer problema que vocês tenham. Então, esse fim de semana vem essa sorte e vocês vão conseguir colocar ali a chave na porta e abrir e encontrar a felicidade, encontrar o emprego, encontrar o amor, encontrar o que vocês tanto desejam. Então, vem um fim de semana de sorte, de prosperidade, de abertura das portas que estavam fechadas para vocês. Ok, topicordianos? Então, aproveitem. E vamos para aquário. Como será o fim de semana dos aquarianos? Dia 28 e 29 de abril. Vamos ver, aquarianos. Vamos ver. Vem vocês em movimento. Vocês em se movimentando. Vem paz, vem tranquilidade para vocês. E vem assuntos do coração. Então, vocês vão estar se movimentando, vocês vão estar em paz, vocês vão estar tranquilos, mas vocês vão estar buscando algo de amor, tá? Seja vocês correndo atrás de uma pessoa, seja vocês procurando uma pessoa, seja vocês saindo para paquerar quem está solteiro ou solteira. Então, vocês vão estar em movimento para conseguir esses relacionamentos, para conseguir se relacionar com a pessoa que vocês querem, para vocês conseguirem resolver as situações de amor de vocês, tá? É um fim de semana que vem paz, vem tranquilidade. Vocês vão sair para procurar o amor, vocês vão sair para procurar a pessoa, vocês vão querer buscar, batalhar, evoluir o relacionamento que vocês já têm, mas vai ser também tudo com calma, tudo com paz, tudo com tranquilidade. Ao mesmo tempo que vocês vão estar batalhando, lutando, querendo vencer, vocês também vão estar em paz, tranquilos e sabendo que tudo já deu certo. Todas as questões amorosas de vocês já deram certo, vocês em paz, vocês batalhando, mas sabendo que já tiveram resultado. Isso é muito bom para vocês, ok, Aquarianos? Então, aproveitem. Então, vamos para Peixes. Como será o fim de semana dos Piscianos? Dia 28 e 29 de abril. Vamos lá, Piscianos. Cuidado com as traições, cuidado com as dissimulações, principalmente do passado, cuidado com traições do passado e chega o fim de sofrimento para vocês. Então, alguma situação do passado, algo que vocês têm lembrança de traição, seja de amigos, seja de amores, seja no trabalho, vocês estão com muita lembrança de uma traição que teve no passado de vocês, mas vocês conseguindo superar, vocês conseguindo transmutar essa energia. Então, essa dificuldade passando, tá? Chegando ao fim do sofrimento que vocês tiveram com uma traição do passado. Então, alguma traição que ficou no passado de vocês, vocês ainda têm lembranças, vocês conseguem aí estar vencendo o sofrimento, vencendo essa traição, vencendo esse sentimento e tendo coisas boas nesse fim de semana, ok, Piscianos? Então, aproveitem que o fim do sofrimento chega para vocês com essas traições do passado, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença de Deus. Fiquem todos na presença de Deus.